Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com o Pokémon YouTubers Live, galera, o negócio é o seguinte, a nossa garotinha ali tá estudando, nós vamos produzir um vídeo, belezinha? E depois de eu produzir esse vídeo, eu vou simplesmente fazer a boa e eu vou tentar fazer algo um pouco diferente, eu vou tentar, mentira né, eu vou comprar um jogo, o que pro canal é uma grande novidade, né, já que eu não ando produzindo novos jogos não, galera, isso aí é muito zoado, muito ruim, mas tudo bem, cara, nós temos ali gold pra caramba, Eu quero ver se eu consigo fazer um upgrade Nervouser no nosso PC, belezinha? E depois todos comemoram, bom, temos aqui a entrada, maravilha, você começou a gravar, nossa, incrível, ai cara, como assim, velho, pô, alguém começa a gravar triste e depressivo? Normalmente eu fico triste e depressivo durante a run que não deu certo, ou durante o vídeo que não foi legal, algo assim, mas, pô, ficar durante o vídeo, ou na verdade antes mesmo de iniciar, eu não sei se é uma boa ideia não, hein, velho, sério, se você é YouTuber e vai gravar, mano, tenta fazer a boa e se manter aí como você deve se manter, belezinha? Só lembrando, galera, eu mudei de network, né, agora eu voltei pra network que de fato eu deveria estar, que é a maior network aqui do mercado, o nosso grande objetivo agora é se tornar o maior YouTuber, o que é uma parada muito maneira, dá pra fazer isso, tá, eu não sei, não sei quanto tempo eu vou levar, pô, aqui tá errado a parada, mas tá tudo bem, tá tudo maravilha, hum, isso aqui vai ter o dobro, então eu vou colocar isso aqui porque, pô, porque sim, velho, a bonificação, e a bonificação sempre é bem-vinda, beleza? O que é que tá faltando aqui? Tá faltando isso aqui, beleza, o Rap Expression, todos comemoram, vamos nessa, velho, vamos lá e vamos renderizar esse vídeo, cara, na verdade eu tenho que editar esse vídeo ainda e editar, de longe, é a parte que eu menos gosto dentro do YouTube, hein, galera, editar não é o meu forte, acho que vocês já notaram isso, né? Não necessariamente eu não gosto de editar, eu gosto de editar até, o grande problema mesmo comigo é que o editar, ele toma muito do tempo, cara, o render demora muito, sabe? E eu acho que perder o tempo no render não é algo tão bom assim, velho, se eu pudesse pagar alguém pra editar, eu acho que de fato seria o maior investimento que eu poderia fazer no canal, beleza, galera? Ó, o interest foi quase bom, eu acho que acima de 50 ali é excelente, não tivemos um interesse tão grande, beleza, opa, aí, ah, no way, ih, cara, eu perdi a parada ainda, como assim, velho? O cara tá falando que me hackeou aí pra ir pras ideias e isso aí não é nada legal. Tá fazendo render ali, galera, vamos dar uma olhada nos novos jogos? Filha, daqui a pouco eu falo com você, não me torra a parcimônio que eu tô trabalhando. Qual que é o teu problema? Amazing On, vamos dar uma olhada nisso aí? Bom, esse jogo aqui tá bacana, tem um novo jogo, Tourist Trophies, é do Playstation 2. Cara, o Playstation 2 eu nem sei se vale tanto mais a pena assim, hein? Vamos comprar esse jogo aqui e vamos ver de qual que é. Alguém deu dislike? Quem que é essa pessoa? Aliás, galera, eu ando promovendo todos os meus vídeos, né? Ah, computer, infetado, e pra ir pras ideias, eu vou ganhar mais XP ainda, o que é uma parada bacana. Você pode notar que esse jogo aqui é um jogo cumulativo, né? Quanto mais você tem, quanto mais você produz, mais você ganha. Porque, se você notar bem, o XP que você ganha, por exemplo, 15% a mais de XP. A mina tá cansada? Não, a mina tá de boa, beleza. Se eu conseguir clicar nela, né? Se curse. Olha lá, ela tem uma evolução bacaninha e tal, já vou dar o que aqui, porque whatever, né? Não tenho parcimônia pra isso tudo. Eu vou dormir, eu vou comer e depois nós vamos gravar um novo vídeo, beleza, galera? Quero deixar pelo menos dois. Caracas, como sobe ali a grana, né? 700 dólares por mês? Porra, se eu ganhar 700 dólares com o YouTube, eu era o homem mais feliz do universo. Sério, a vida ia ser muito mais bela. O que eu faço pra ganhar 700 dólares? Minecraft e GTA? Pô, se funcionar, eu gravaria. Pena que... Ou algo que é bom, não tenho certeza. Hello, my name is Isabel, I am calling behalf of Monkey Bank, let her talk. Beleza, só deixar ela falar, não muda nada, né? Make a video. Ela vai lá na plataforma 2. Hum... Qual o jogo que ela vai fazer, galera? Eu sinceramente não sei, hein? Tem esse jogo aqui que tá... Nossa, o Tourist Trophies, ele tá pior do que o Tomb Raider, né? O que é algo bem ruim. Beleza, ela vai fazer o vídeo então e ela vai editar na plataforma 2, tá? E aí todos comemoram, beleza? Gameplay número 4. E agora é minha vez, new game video. E nós vamos gravar o novo jogo, belezinha? Vamos nessa, gameplay. Eu não vou fazer nem primeiras impressões, eu vou fazer gameplay... Gameplay? Gameplay mesmo. E aí todos comemoram. Será que eu vou atrapalhar ela? Not now. Pô, cara, quanto tempo você vai demorar, hein? Go Shopping. Bom, eu posso ir no Shopping aqui. Enquanto isso, né? E depois eu posso voltar no vídeo. Beleza, é bom. Pessoal Rhodes. Vamos ver o que que pega aqui, galera. Bom, eu acho que eu já comprei, sei lá, tipo, tudo que eu poderia comprar de melhor, né? É, por enquanto é só talvez pra ter um novo upgrade, galera. Opa, apareceu ali mais um teclado. Nós vamos pegar. Monitor. Apareceu o que é isso? Ah, um monitor retro? What? Não, mano. Isso é necessário? Pô, ele dá mais energia ali de edição do que qualquer outra coisa, né? O mouse é da hora. Apareceu um American 4K agora. HD Canfighter. 460. Microfone. Melhorar o microfone é sempre bem-vindo. Pô, vê um microfone maroto, hein? Headphone. Vamos dar uma olhada aqui também. Apareceu um novo headphone, 85 doletas. Eu quero. E o programa de edição. Apareceu um ainda melhor. Final Premiere Ultra. Beleza. Ah, e eu não posso comprar mais coisas porque o carrinho tá cheio. 1.000 dólares, galera. Eu tava com quase 10.000. Então eu tô bem tranquilo. Beleza. Sai daí, mano. Eu tenho que fazer meu vídeo, velho. Ela não vai me lançar o Notts Now, né? Porque se ela me lança, eu taco o mouse no meio da cara dela. Juro pra vocês que eu vou ser preso porque eu espanco a minha mina. Cara, eu tô trabalhando. Você não tem que se interferir em nada, belezinha? O máximo que você tem que falar é desculpas. Tô saindo. Vê que eu sou uma pessoa agressiva, maluco. Beleza, galera. Mais um Hap Expression aqui. Combou e combou muito bem ali do outro lado. Nossa, o outro PC ali ele tá dando B.O., hein, cara? Ai, toda hora ele tá... Daqui a pouco vai aparecer o Replace pra gente poder fazer uma boa. Pô, galera, como isso aqui nada combo, eu vou colocar qualquer um mesmo. Até porque ali tinha Copyright nos dois outros, né? Então, por enquanto, eu acho que tá bem válido. Caracas, o vídeo da mina ali rendeu 2.000 dólares. Ah, não. É o meu vídeo, né? Ah, sim. Ah, não. O meu vídeo rendeu 2.000 dólares é... É tranquilo e sereno, velho. Alright, me fudi. A cena ficou simplesmente terrível. Colocar esse lance aqui com Copyright mesmo. A nossa Network, ela resolve 90% dos casos de Copyright. E o que é mais interessante. 13 pontos aqui pro final, galera. Eu acho que tá bom. Acho que tá bom o suficiente. E não tem necessariamente que eu quero, né? Eu vou colocar o que tem mais pontos. Que isso? Ih, a Maya virou... A Maya virou hater, galera. Pô, eu tenho que reparar o computador depois ainda, hein? Pô, Maya. Network? Que que ela tá... Peraí, eu tô no Maxine ainda? Hello, Samanta. Time is a network. We need to make walkthrough the game. Cancel. Não quero. Ah, simplesmente não quero, tá, galera? Por que que eu não quero? Porque eu sou um... Fodendo num pau no cu. Não. Porque eu não tenho tempo pra ficar produzindo esse tipo de coisa, cara. Eu tenho que pensar no meu, velho. Infelizmente. Belezinha, eu já tô com um programa? Ih, caramba. Não tô com um novo programa ainda, galera. Caracas, me ferrei, brothers. Holy moly. Vamos ver o que que tem aqui que eu posso colocar. Mais nada. Invitation to a party. Pô, eu tenho que ir nesse tipo de festa. O que é uma parada chata, bagaralho, tá? Mas eu tenho que fazer esse tipo de coisa. E minhas novas coisas chegaram, né, velho? Tipo, o teclado e tal. Eu tenho que arrumar o computador ainda. A mina ainda tá bem louca de crack ali. Pô, cara. Ah, qual que foi o resultado do vídeo? Beleza. Oh, tá. Tá ficando bom, galera. A qualidade tá ficando bacana e tal. Depois eu vou dar um upgrade ali do outro lado também. Vamos abrindo essas coisas. Tem algumas coisinhas pra gente poder abrir ainda. Beleza. Open. Eu posso abrir isso aqui antes mesmo dela sair? Ah, um microfone fodão. Da hora. E vamos nessa, velho. Vamos pra festinha. Vamos nos divertir. Tomar um porro e chegar em casa de ressaca. Não conseguir gravar os vídeos. É assim que funciona a vida, não é? Você chega em casa de ressaca, bate na mulher e não consegue dance, talk. E tô vazando. É basicamente isso que eu vou fazer. Eu acho que ela vai falar que, ai, nós somos apenas trabalhador e contratante. Eu não posso mais coisas do que isso. Vamos ver o que que ela vai falar. Vamos tentar chegar no máximo ali. Vai, pra ver se ela vai gostar de mim. Pensa. Beleza. Eu acho que esse é o máximo mesmo, hein, galera. Não dá pra dar um upgrade maior do que isso. Talk. E tem aquela parada ali do outro lado, né? Talk. Vamos lá dar uma olhada. Tá bom, filho. Eu não quero mais falar com você. Vamos dar uma olhada nesse shopping aqui, então. Nossa. Um óculos 3D maroto. Nervalzer, hein. Bom, tô vazando, galera. Eu não tenho mais tempo pra perder aqui, não. Eu só vim porque eu quero manter essa relação bacana entre eu e a garota que anda produzindo pra mim, belezinha? E é isso aí, boys. Let's go, velho. Vamos fazer a boa, voltar aqui pra casa. Eu tenho que produzir. Eu ainda tenho que continuar fazendo esse tipo de coisa. Chegou mais coisas aqui pra mim? O que que chegou? Ah, o headphone, né? E eu ainda tenho o Final Cut e Premiere tunado. Opa. E ainda tem lá o Big Net. Bom, vamos ver aqui. Help. Ver se a network, ela dá jeito pra mim, né? Eu acho que deu jeito. Galera. Good morning, a workforce organization que deixa as pessoas ricas, ainda mais ricas. É. Eu não vou ajudar você, hein. Pô, e a galera não gostou do vídeo da garota? Bom, eu vou promover o vídeo dela. Eu vou promover o meu próprio vídeo também. Isso é bom porque mais gente chega no meu canal, beleza? E eu vou ganhando cada vez mais inscritos aí. Por vídeo, eu ando ganhando muitos inscritos, o que é uma parada muito maneira. Beleza, galera. Vamos dormir. Aliás, eu tenho que falar com a Pó Isabela ali. Tá de boa. Quem não tá feliz? Ah, whatever, né? As pessoas estão descontentes, mas ainda não estão me odiando, o que é uma parada maneira. Eu deveria conversar com todo mundo, tá, galera? Pra ser bem sincero. Pô, não tem como colocar a mina pra conversar por mim, tá ligado? Ai... Não tem como. Pô, go shopping. Vamos dar uma olhada pra ver se tem algum novo jogo, algum novo lançamento, algo do gênero. Eu posso tirar uma foto pro Instagram. The Long Waited. Pô, tem um jogo novo ali que eu não vi qual é, hein, boys? Vamos ver se tem alguma coisa bacana aqui pra gente. Ah, New Super Marco Bros. É esse que nós estamos buscando, tio. É esse que nós estamos buscando. Belezinha, velho. Enquanto o jogo não chega, vamos tirar uma foto pro Instagram. Vamos nessa. Aliás, se você não me segue no Instagram, segue aí, tá, truta? Vai no meu canal que no canto superior você tem tudo aquilo que você poderia ter em relação a... New Game Video. Em relação a redes sociais. Belezinha, boys? Eu posso vender os jogos, tá? A galera tá falando, ah, Willis Marr, vende esses jogos inúteis e não sei o quê. Pra quê? Eu sou rico, cara. Eu sou rico. Beleza, galera. Vou fazer aqui umas primeiras impressões no Station 1. Agora eu tenho que selecionar... Uau! Webcam de 4K, Manolo. Noise Reduction. Sensacional. Mano direcionável. Eu ainda tenho 41 pontos de rendering. O que é simplesmente genial. E essa mina aqui, filha, é hora de trabalhar, né? Caramba. Tá na hora de trabalhar. Vamos nessa, boys. Eu vou começar com isso aqui mesmo. Tenho 67 pontos ali. Eu tô quase evoluindo. O que vai ser ver agudicionais. E, caramba, o grande problema aqui é que eu não tô conseguindo combar as coisas, né? Como eu deveria. Vamos colocar isso aqui que custa um pouco menos pontos. Ainda bem que eu não tô perdendo... Caracas, mano. Olha isso. Tá hard, hein? Olha isso, cara. Não dá. Ok que agora funcionou, mas... Porra, não tá... Não tô conseguindo combar muito bem aqui os esquemas. Dois pontinhos é bem pouco, né? Mas é isso aí. Isso aqui, galera... Se liga. É duas vezes, né? Eu perco um, mas duas vezes eu tenho 14 pontos, o que é simplesmente genial. Beleza, boys? Cara, é muito tech pra minha cabeça. Eu vou ficar louco e provavelmente eu morrerei. É isso que provavelmente vai acontecer. Bom, provavelmente eu vou ter um problema com a network, mas eu posso pedir ajuda pra network ou eu posso pagar a parada. Oito pontos, galera. Tem que ser o suficiente pra gente poder terminar isso aqui. E oito pontos não é bem aquilo que deveria ser, mas tudo bem. Vamos nessa, galera. Olha lá, mano. O PCzinho ali tá ruim, hein? Eu tô perdendo subscribers. Por quê? Nossa, eu tenho que fazer mais vídeos? Cara, eu tô no 12 aqui fazendo vídeos, velho. Simplesmente não dá pra eu produzir mais, velho. Não, é questão de simplesmente não dar, tá ligado? Barato tá louco, tio. Barato tá louco. Bom, posso colocar isso aqui? Dois pontos... Ah... Dois pontos... Baixo. Eu tenho dois pontos baixos? Tenho dois pontos baixos que vai virar dois pontos altos. Vamos tirar isso aqui? Dois pontos baixos que vai virar dois pontos altos. E agora eu posso pegar dois pontos altos que vira dois. Beleza, galera. Vídeo perfeito. Vamos nessa. Vamos colocar... Pô, tem algumas coisas da hora aqui, hein? Só que eu não posso focar tanto nisso, porque senão eu vou ficar sem ponto nenhum, né? Se liga lá, que loucura. Processar. Vamos dar uma olhada. Interest foi extremamente alta. A qualidade foi super alta. A edição foi perfeita. Perfeito. Galera, vamos publicar esse vídeo mesmo assim. E vamos ver se... Tudo bem, gata? Como é que vai? Ela vai fazer um vídeo. E ela vai fazer um vídeo desse mesmo jogo, hein, galera? Eu acho que vai ser bom se ela o fizer. Eu tenho que dar upgrade nesse PC aqui ainda? E aí... Isso aí. Você vai fazer gameplay, beleza? Ela pode fazer primeiras impressões também. O jogo acabou de ser lançado. Station 1? Ah, ela pode usar Station 1, hein, cara? Depois que a parada renderizar. Ela pode simplesmente ir lá e fazer... Ah, bom. Vamos reparar esse PC aqui? Enquanto renderiza, a mina espera, né? Ou ela simplesmente vai... Ah, ela vai gravar antes. Pô, dá hora. Dá tempo. Ela demora muito tempo pra gravar, então... Então, bem de boa, né, velho? Go Shopping. Maravilha. Cara, eu tô com 11K. No próximo vídeo, bem provavelmente, nós vamos... Fazer a boa, tá, galera? E eu provavelmente também vou... Tentar fazer alguma outra coisa. Eu vou tentar mudar, tá? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, Super Food. Beleza, galera. Eu tenho que comprar, sei lá, algumas coisas. Vamos comprar o máximo que dá aqui e espaguete também, vai? Beleza. Gastar dólares aqui com a nossa alimentação. É tudo aquilo que eu preciso. E aqui eu vou dar upgrade. Let's go. Mina, vai gravar, vai. Qual que é o teu problema? Os subscribers estão contentes, velho. Porra. Vocês são problemáticos? CPU, 1800, GX Ultra Compact Case, 28. Caracas, ele é da hora, hein? Yellow Fighter é aquilo que a gente tá usando. E eu posso comprar isso aqui. Eu acho que, na verdade, nem precisa, hein, galera? Sinceramente, eu tô achando que nem precisa eu fazer a boa. Pô, até que essa mina edita essa parada, velho, me dá câncer, tá? E depois nós vamos comer. Dormir, comer e gravar mais um vídeo. E dessa vez vai ser gameplay, beleza? Bom, show. Olha lá, cara, o interest foi super alto. A qualidade foi boa, a edição. Tá melhorando. A mina tá evoluindo, tá? Lentamente a mina tá evoluindo. O que é algo muito bacana. Bom, já tá ali pra ela poder comer. E depois nós vamos no game vídeo. Spaghetti. Spaghetti Nervouser. Você consegue se dar muito bem. O interest do vídeo ainda tá alto? Sim. O interesse do vídeo ainda tá alto, hein? Vamos nessa. Fazer o gameplay e depois eu posso fazer até mesmo o walkthrough. Eu acho que funciona muito bem. Pô, o que eu esqueci de fazer foi de... Colocar o promote aqui, né? Beleza, 640 dólares. Só lembrando, eu quero ganhar o máximo de inscritos possíveis. Então, eu realmente preciso desse tipo de coisa. Mas, galera, conseguimos fazer a boa aqui, então. Comentário raivoso, mano. Time before starting game. Ela tá puta. Pô, cara, por que você tá bravo antes mesmo de começar o jogo? Você é algum tipo de idiota? Sério, qual que é o teu problema? Bom, aqui eu vou colocar 6 pontos. Belezinha, tem um bug do copyright ali. Às vezes eu nem utilizo a parte do copyright. Isso aqui vai dar duas vezes. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar o comentário raivoso aqui. Beleza. Agora eu tenho que começar a poupar pontos locais. Nossa, 0, 0. Ridículo. Simplesmente ridículo, velho. Beleza. Dois embaixo, dois em cima. Importante. Ai, cara. Não tá fluindo, hein? Porra, jogo. Qual que é o teu problema, cara? Meu Deus do céu, velho. Manda as paradas que, de fato, podem me ajudar. 15 pontos, galera. Pra poder finalizar o vídeo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Repression, 4 pontos. 11 pontos. Provavelmente eu tenho esses 11 pontos. Ou eu terei esses 11 pontos. Eu vou finalizar com isso aqui. Apesar de ser errado, tá? Até porque eu não tinha o certo lá, então... Tranquilo e sereno. Eu vou pagar pra poder fazer a boa, já que o vídeo... Os vídeos, eles se pagam, galera. Então, eu posso... Eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Eu posso finalizar assim? Nossa, mas esse aqui tá tão ruim, cara. Dois em cima. Puta, que sacanagenzinha, hein? Eu posso aumentar o tamanho do meu vídeo. O que vai ser genial. É isso aí. Vamos nessa. Vamos colocar... Pô, não sei, hein, velho. Talvez eu tenha que tirar aquela webcam 4K, porque ela tá quebrando a minha perna, boys. Dois pontinhos. Vamos processar. Vamos dar uma olhada aqui. O que você quer? 600 dólares, cara? Não, velho. Eu não vou fazer nada por 600 dólares. Por 600 dólares, eu faço aquilo que eu já tenho, tá ligado? Eu não preciso... Eu não preciso ficar pensando em mais nada. Mais nada, tá ligado? Bom, galera. Tem aqui as networks. Vamos dar uma olhada. Será que eu já... Ah, eu já tô na Widebands, né? Que é a maior. Maravilha. Business Club. VIP Card. Da hora. Ah, e eu posso entrar nos eventos mais importantes. Interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. E aqui tem o Maxínima, né? Porque eu fico olhando esse símbolo vermelho e eu fico achando que é o Maxínima. Mas tudo bem. Bom, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Onde que é a saída do meu apartamento? Vamos descer as escadas, porque eu não tô conseguindo ver. Olha esse banquinho, que loucura, né? Bom, your home. Eu posso me mudar pra mansão, galera. Custa R$2,500 por mês. A internet é de 32 gigabytes. Ou gigabytes. Sei lá como vocês querem chamar. Não sei nem qual que é o certo. E é isso aí, Manolos. E aí eu posso me mudar. O que vocês acham, velho? Acha que a mansão pode ser uma boa? A gente, na verdade, comenta aqui. Conforme vocês comentarem, eu vou fazer isso aí. Beleza, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, tá? Avalia, comenta e adiciona os favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e no canal. E eu encontro vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. Belezinha, galera? Grande abraço pra todo mundo. Valeu, falou, fui. Tchau. Retro Grush é o nosso jogo, boys.